e aí vamos brincar com esse carrinho da régua vamos ver isso aí cara deixa eu ver ele será que não vai afundar e não vai afundir o motor dele vamos tentar vai lá passando as corredeiras ae tuco o carro está descendo a corredeira Tá sendo levado, que legal isso ai meu amigo, para ai na corredeira, eu quero ver que consegue, será que consegue? Ó, ta afundando o carro, agora eu quero ver que subisse ai. As corredeiras são fortes cara, como encarar um barro? Entendi. Ah, eu acho que vai colar isso ai cara. Não? Vamos ver então. De nada, que beleza. Vamos lá. Esses dias ai é? Forza, vamos lá. Não tem nada que tem que fazer, mas agora. Isso, agora depois do barro vem o rio. Dá um like, se inscreve no canal e vamos voltar agora, né? É, vamos voltar. Opa, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Ó, estou vindo com os corredores aí, não é mal. Calma, vai ainda, toda a força. Corta, corta! Ae! Aqui tem que fazer força. Aqui tem visão, hein, Tuco? É verdade. Para aí na pedra para te apreciar a visão agora. E essa pista, Tuco? É. Ae! Continua, atravessando a corredeira. Epa! Uhuuu! Paneirinhos, cara! Conseguiu! E aí, Tia Mila! Aproveitou nesse lugar? É maravilhoso! O carrinho do Tuco conseguiu passar. Conseguiu! Aham! Então dá um recadinho para a galerinha aqui. Galerinha, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com toda a família. Então, se inscreve aqui. Fun Kids! Família é vida! Família é tudo! Tchau! Tchau!